Uma operação em São Gonçalo termina com quatro mortos. Um deles era Leilson Ferreira, conhecido como Pivete, um dos bandidos mais procurados da cidade. Ele tinha oito mandados de prisão por homicídio, roubo, porte ilegal de arma, sequestro e cárcere privado. Na ação também morreu o DJ Jefferson Ribeiro, o jefinho da China. Segundo a PM, ele estava com os traficantes na hora do confronto. A Polícia Federal procura duas pessoas ligadas ao esquema ilegal de criptomoedas. Segundo as investigações, Mikael Magno e João Marcos Dumas são operadores financeiros do esquema criminoso de Gleitson dos Santos, o faraó do bitcoin, na cadeia desde o dia 25 de agosto. Informações desencontradas ainda são motivo de reclamação de pessoas que baixaram o aplicativo do ConectSUS. E ao retirar uma certificada digital, eu me surpreendi por verificar que a minha segunda dose está como Coronavac. Tem informação de lote, entre outros detalhes. Cheguei até a duvidar se eu tinha tomado a vacina correta. E começa hoje a Arte Rio, na Marina da Glória. Para participar da Arte Rio, as pessoas vão ter que marcar pela internet data e horário. E quando chegar aqui, é preciso apresentar o comprovante de vacinação. Apresentou, tudo ok. Mediu a temperatura. Podemos entrar. É a partir de agora, no RJ Tal. Agora meio-dia e três. Boa tarde para você. Uma operação da Polícia Militar terminou com quatro mortos ontem à noite em São Gonçalo. Entre eles, segundo a polícia, estava o traficante Leilson Fernandes, conhecido como Pivete. Um dos três bandidos mais procurados da cidade. Outro morto na ação é o DJ Jefferson Vieira, conhecido como Jefinho da China. Então, bora conversar com o Diego Aydar ao vivo. Ele traz outros detalhes. Saber dele, os outros dois mortos já foram identificados, os outros dois mortos nessa operação. E quantas pessoas ficaram feridas, Diego? Boa tarde para você. E, Fábio Jutze, obrigada pelas informações. RJ1 terminou. Você pode rever ele todinho lá no Globoplay. Boa tarde para você e até amanhã. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto